Não é justo. Ele não sabe nada. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco. De novo. De novo. Para! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. Por que que o Kratos está nerfado no Inseguro of War? Ele não era mais forte? Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto. Debaixo do piso. Agora! Mas você me proibiu de descer lá. O que é o Yoshi? Quem é? Eu não sei. Do que ele está falando? Eu não sei. Entre. Ele perdeu os poderes? Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Vai dar merda isso aqui, hein? Pensei que fosse maior. O cara dá dois dele. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? Que poste é essa, velho? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta pra isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada e tão... Calistênica, só pegada mesmo. Superior a nós. Tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero, sim. Saia... Da minha... Casa... Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Alguma coisa errada, hein? Alguma coisa errada. Você não ouviu? Não... 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 Não, 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 não... Oh... Não, 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 não... 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 Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil! Não sabe mais usar um escudo? Meu escudo não adianta? Quando ele bate no chão, o escudo não sai de parada? É inútil! É inútil! É inútil! É inútil! Tentando? Isso aqui vai ficar difícil pra caralho, não está vendo já. Não sabe mais usar um escudo? Vamos logo com isso! Caralho, quanto tempo será que eu vou demorar pra passar isso aqui? Duas horas? Aliás! Você está mesmo tentando? Vamos logo com isso! Escudo, porra! Que beleza! Não sabe mais usar um escudo? É só isso? Fala o que eu quero saber e atorpara! É bem simples! Por que tem tuas camas, Valdir? Valdir! Da minha! Gato! Botei o dedo na ferida, não é? Boa! Quem você está escondendo? Velho e lerdo! Você jamais deveria ter vindo para Midgard! Vai dar merda, ele vai ficar... Então... Quer tentar de novo? Você fala demais! Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Valdir! 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 O que você vai fazer aqui? O que eu aperto aqui? Nada está funcionando! Valdir! Não vai! Valdir! 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 Burachanda é um caralho, acaba com esse merda aí, antes da meia noite por gentileza. Ah, ainda tá me entusiasmando! O que você tá escondendo? Você é um imbecil! Ah, não tenho tempo pra isso! Não é um caralho! Ah, mesmo! Era só ter defendido essa porra! Joguei errado, caralho! É inútil! Ah! 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 Ainda tá me entediando! O que você tá escondendo? Oh, caralho! É inútil! Ainda tá me entendiando! O que tá escondendo? Você é um imbecil! Ah, não tenho tempo pra isso! Você é um cara brutal, não é mesmo? Nossa! Paralho! Ainda tá me entendiando! Ah, mano, toda hora eu tomo essa porra, velho! Ah, mano, toda hora eu tomo essa porra, velho! Você é um imbecil! Eu não tenho tempo pra isso! Eu não tenho tempo pra isso! Ah! É inútil! Ah, ainda tá me entendiando! Ah, Deus! Ah! 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 Ah, não tenho tempo pra isso! Ah, inútil! Ah, ainda tá me desviando! Chandel tá apanhando pelo calistêmico a Aja KKK. Por quê? Por que tá escondendo? Oh, me alado, Iwi. Ah! Ei, puxa! Ah! 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 Os primeiros golpes deles são sempre iguais, tenta deteriorar mais o estudo. Eu não tenho tempo pra isso. Caralho, mano. Quase. Inútil! Kratos perdeu seus poderes por ter sido traído e morto por Zeus, mas depois Gaia deu uma oportunidade pro Kratos se vingar do homem. Ainda está me entediando? O que você está escondendo? Você é um imbecil! Xandão, os ataques que aparecem em um círculo vermelho, são ataques que não dão para defender. É inútil! Ah, ainda está me entediando! O que você está escondendo? Usa um escudo que é de enger. Você! É o que eu fio! Ah! 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 Ainda tá me entendeando Chandra uma dica, coloca no easy, porque aí você vai demorar no info abraço por trás e tchai Pspspsps Isso você é um imbecil Esse ataque tá muito roubado Não consigo defender isso tem hora que não dá É inútil Ainda tá me entediando O que está escondendo? Xandão, você daria seu cozinho para salvar a vida da Jaque. Ai, vai tomar no c... 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 O boneco dele é rápido, meu... É inútil... Ai, vai tomar no c... O que você está escondendo... Xandão? Xandão? Ai, vai tomar no c... Ai, vai tomar no c... Ai, vai tomar no c... O que você está escondendo? 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 6. É nótio! É nótio! Ah! Ainda tá me entretirando! Cadê esse filho da puta? Por que você tá escondendo? Você é um imbecil! Quando ele bater no chão você precisa desviar! Já os outros ataques é só defender! Eu vou te dar um salvo mesmo! Ainda tá me entediando! O que tá fazendo? Você é um imbecil! Eu não tenho tempo pra isso! Eu não tenho tempo! Eu não tenho tempo! Ainda tá me entediando! O que você tá fazendo? Que ranço, véi, que dá esse bagunço! Você é um imbecil! Eu não tenho tempo pra isso! Você é um cara brutal, não é mesmo? Usa um machado! Dá muito mais dano! Ainda tá me entediando! Por que você tá escondendo? Bata esse filha da puta de soco! Caralho, que combo hein! Filha da puta! Machado pra finalizar! Pela puta vai sair daí! Com certeza, né? Isso tá tudo frio! Já tá indo embora? O que é essa vida que eu tô? O que é essa vida que eu tô? Você! Você que ser outro danço! Não adianta ver com todo pra cima de mim! Eu sempre vou voltar! Esse velho corpo vai ceder! Mas antes de acabar com isso... Pera aí, rapidão! Tá gostando do jogo, Xandão? Tô! Eu gosto de jogo assim! Quero que sai daqui! Dá pra salvar aqui? Eu não sinto... NADA! Você viu com os próprios olhos! Não pode me ferir! Nada pode! Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Tá gostando do jogo, Xandão? Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim não cansa de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Vamos lá! Xandão Kratos não tá nerfado! O que eu conheço é possível! E possível meu ponto de força dele nesse jogo! É! Mas nesse começo... bom! Sei lá também! Não joguei os outros jogos! Você é não forte que vencer! Vamos lá! Xandão abaixa a dificuldade, deixa de ser arrogante, você já provou que é rica! Cala a bolsa, filho daquilo! Indútil! Ridículo! Vou acabar com você! Você é não forte que vencer! Poder ter tomado isso! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sinto nada! Ele tá fraco porque tá muito tempo sem treinado! Vamos lá! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Agora foi, hein? Agora foi. Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Vamos lá! Xandão, o que você acha das vacinas? O que você acha do governo querer obrigar a tomar? TMJ Xand. Tamo junto, irmão. Eu acho uma pouca vergonha. Ridículo, patético. Será que esse filho da puta vai voltar? Agora não, né? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Só volta mais tarde. VOTE 26 VOTE OBAMA PRESIDENTE DO BRASIL Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. VOTE 26 VOTE VOTE 26 VOTE 23 VOTE 10 Garoto! Oi, foi tanto eu... Oi, pensei... Quem que é a mãe desse moleque aí? Tudo bem? Como que a mulher do Kratos morreu? Ela era uma deusa? O que que ela era? Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não tô pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. Ele até dormiu depois de tanto tempo. Ai, caralho. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim, mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. Xandão depois pesquisa a história completa no YouTube. Manda salve pro Fabrício. Escolvo. O bagulho tem nome de cerveja, mano. Não tem nome de cerveja. O bagulho tem nome de cerveja. Não tem nome de cerveja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deu um pump, hein? Deu um pump, hein? Ah, filha da puta! Ah, isso também tá de brincadeira, né? Aqui é o super, né, irmão? 46 de bíceps, frio? Ai, caralho! Lista! Que? Garoto! Sim, pai! Consegui! Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e se penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Não, não, não. Não quero isso aqui, não. A vacina faz parte da programação neurolinguística para o governo do anticristo. Se você NH tiver a marca, NH poderá comprar nem vender. É isso aí mesmo. Esse negócio da vacina é uma preparação, né, das pessoas para elas já se acostumarem com a ideia de que elas serão marcadas. Lá em cima! Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. Caramba! Eu já vim aqui, porra! Caramba! Eu já vim aqui, porra! Xandão, você e contra a vacina. Ai! Mano, já falei que eu não quero ficar falando desse assunto porque não muda nada se você ser contra ou ser a favor. No final das contas, se você não toma, você toma no cu. Se você toma, você toma no cu. Então o que que você faz? Não adianta ficar falando. É o que é e acabou. Cada um toma a sua decisão. Quer tomar, toma. Não quer, não toma. O que que adianta ficar falando? Você vai ser para os perdedores. Acação que diz, não fazia nada bom. Acação que diz que não é o que é? Acação que diz que não dá, não fazia nada bom. Acação que diz que não é o que é! É uma situação que diz que nunca é que diz que não está funcionando.